Teresina é a 16ª maior capital do Brasil Com mais de 800 mil habitantes A cidade representa cerca de 40% do PIB do Piauí É também a maior vara federal do país em número de processos Nós temos hoje no estado do Piauí 75 mil processos judiciais E mais 37.500 procedimentos de recursos na turma recusal Então são mais de 100 mil procedimentos na Justiça Federal do Piauí Para dar conta de tantos processos O tribunal inaugurou em Teresina a 7ª vara da Justiça Federal Que é especializada em Juizado Especial Federal Para processamento das ações cíveis de valores de até 60 salários mínimos E criminais cujas penas não ultrapassem dois anos Agora a seccional piauiense conta com duas varas de juizados no total Essa 7ª vara vai somar muito nessa linha De diminuir muito esse contingente de processos que estão para julgar 14 servidores foram empossados e removidos Para trabalhar com acervo de tramitação exclusivamente virtual A instalação da vara em Teresina foi antecipada E a previsão é que mais quatro novas varas federais Destinadas ao estado do Piauí Sejam instaladas até 2014 Tchau 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 Tchau